O caso J.C. Dugard Em setembro de 1990, J.C. Dugard e sua família se mudaram para Salt Lake Tahoe. J.C. estava na quinta série, frequentando a escola primária Myers, quando tinha 11 anos de idade. Em 10 de junho de 1991, duas pessoas em um carro cinza fizeram uma curva brusca, próximo à parada de ônibus escolar, onde J.C. estava esperando o ônibus. O carro parou, uma mulher saiu, pegou J.C. pelo braço e a forçou para dentro. O padrasto de J.C., Carl Probin, estava próximo e testemunhou o sequestro na esquina de sua casa. Ele ainda tentou perseguir o carro em uma bicicleta, mas não conseguiu acompanhar a velocidade do veículo. Amigos da menina também foram testemunhas do momento do sequestro. Sem nenhum contato com os sequestradores e nenhuma pista por onde começar as buscas, os suspeitos iniciais incluíam o próprio Carl Probin e Ken Slayton, pai biológico de J.C. Ambos chegaram a passar por vários testes de polígrafo e assim foram retirados da lista de suspeitos. A mídia local foi avisada e poucas horas depois, jornais e revistas queriam contar essa história. Voluntários locais ajudaram no esforço de buscas que envolveu quase todos os recursos da comunidade. Dezenas de milhares de folhetos e cartazes foram espalhados por diversos locais. A cidade inteira foi coberta por fitas cor-de-rosa, a cor favorita da menina sequestrada, como um lembrete constante de seu desaparecimento e um apoio demonstrado para a família por parte da comunidade. A mãe de J.C., Terry Probin, fundou um grupo chamado Esperança J.C., que dirigiu os voluntários e os esforços de angariação de fundos, assim como a venda de fitas com uma canção composta especialmente para ajudar nas buscas, camisetas, moletons e bottoms, tudo para arrecadar materiais para posters e despesas de postagem. Uma recompensa foi oferecida e exibida nos cartazes e folhetos. O caso atraiu a atenção nacional e foi apresentado muitas vezes na televisão, mas nenhuma pista ou linha de investigação obteve algum sucesso. Os meses e anos subsequentes foram um esforço contínuo de conscientização de segurança para as crianças, eventos de captação de recursos e vigílias à luz de velas para manter viva a história e as esperanças de encontrar J.C. O que ninguém sabia é que a menina não estava tão longe assim e estava viva. Seu sequestrador era Philip Craig Garrido, um homem de 40 anos na época que estava em liberdade condicional por anos antes ter cometido o crime de abuso sexual de menores por ter atacado uma menina de 14 anos. Ele era casado com Nancy Boca Negra. Ambos viviam em Antíokia, na casa da mãe de Garrido, que tinha problemas mentais e não tinha noção mais da realidade. Do local do rapto até o cativeiro foram três horas de viagem e tudo o que a menina falava no caminho era que seus pais não teriam dinheiro para pagamento de resgate. Ao chegarem na casa de Garrido, a menina foi despida e colocada em um quarto que havia nos fundos do terreno, à prova de som, e foi ali que ela foi estuprada pela primeira vez, ainda algemada, como permaneceu nas primeiras semanas. Garrido, nos dias iniciais, dizia à menina que os cachorros Dobermans eram treinados para atacá-la caso ela tentasse fugir. Assim, os dias iam passando e a menina era abusada constantemente, alimentada e alguns dias Garrido entrava no quarto apenas para conversar. Foi nesse um balde para que ela usasse como banheiro e uma TV com canais bloqueados para que ela não acompanhasse o noticiário. Um mês depois, a menina foi colocada em um quarto maior e algemada a uma cama. Ela já não tinha noção dos dias e nem do tempo que estava ali. Garrido dizia que os anjos demoníacos o deixaram mantê-la ali para ajudá-la com seus problemas sexuais que a sociedade havia ignorado. Para passar o tempo, ele fazia J.C. recortar imagens pornográficas de revistas e ainda a ameaçava, dizendo que iria vendê-la para pessoas que iriam colocá-la em uma jaula. Sete meses depois, Nancy Bocanegra finalmente apareceu no cativeiro e deixava claro que tinha ciúmes da menina. Sempre a tratava mal. Em certa ocasião, ela fazia o papel de carcereira do cativeiro, quando Garrido passou dias na prisão por não passar em um teste de drogas obrigatório em sua liberdade condicional. O casal presenteou a menina em dois momentos, primeiramente com gatos que dias mais tarde desapareceram e um diário que foi rasgado quando descobriram que ela o assinava com seu nome verdadeiro. Inclusive, a proibiram de escrever ou falar o seu nome desde então. Após quase três anos em cativeiro, eles retiraram suas algemas, apesar de ainda mantê-la no quarto trancada. Os abusos sexuais eram frequentes e quando a menina estava com 13 anos, ficou grávida. Em 18 de agosto de 1994, nasceu sua primeira filha, que também era filha de seu sequestrador. E em 13 de novembro de 1997, nasceu a segunda filha. Os Garridos construíram uma cerca maior em torno da propriedade, que já tinha várias árvores de grande porte no quintal. Nessa época, foi a primeira vez que ela foi autorizada a caminhar fora do cativeiro. Cativeiro esse que ela cuidava como se fosse sua casa. Fazia ainda o plantio de flores em um jardim e ensinava suas filhas. Ela não adquiriu noção de que a vida que ela levava tinha algo errado. Em certo momento, Garrido informou que, para que a sua esposa Nancy tivesse menos ciúmes, J.C. deveria tratar Nancy como se fosse sua mãe e que ela deveria ensinar as suas filhas que ela, J.C., era sua irmã mais velha e não mãe das meninas. Eles continuaram com essa ficção nos momentos que tiveram contato com outras pessoas. A menina já parecia ser da família, enquanto sua família real passava os dias sempre marcados por momentos de tristeza, sem saber o paradeiro da menina desaparecida há anos. A audácia de Garrido e segurança era tanta que J.C., com o nome de Alissa, trabalhava em uma loja de impressões de Garrido. Inclusive, tinha acesso ao telefone e e-mail, mas mesmo assim, nunca tentou contato com a família ou polícia. Enquanto estava em Antioquia, Garrido também manteve um blog, associado com o que ele chamava de Igreja do Desejo de Deus. Ele dizia que tinha o poder de controlar os sons com sua mente. Pedia a várias pessoas, incluindo clientes, que assinassem depoimentos, confirmando que eles testemunharam sua capacidade e informassem também terem conhecimento de um dispositivo que ele desenvolveu para que outros testemunhassem esse fenômeno. Em 2009, J.C. vivia em um alojamento no quintal atrás da casa de Felipe Garrido. O espaço privado do quintal incluía galpões e duas tendas. A área estava cercada ainda por árvores altas e o muro de 1,80m. Uma entrada para o quintal tinha sido coberto por uma lona. A privacidade era reforçada por coberturas de tecido e havia ainda ali um carro velho semelhante ao utilizado no sequestro. Policiais visitaram a residência pelo menos duas vezes nos últimos anos. Afinal, Garrido estava em liberdade condicional, mas eles não deram mais do que uma rápida olhada no quintal, onde haviam diversos objetos típicos de criança, incluindo livros e brinquedos entre as tendas, mesmo que os registros de Garrido informavam que ele não era pai. J.C. Dugard era vista na casa e às vezes até atendia a porta da frente. As crianças ainda eram vistas brincando no quintal ou como passageiras no carro de Garrido. Garrido afirma ter educado em casa as duas meninas. Um ex-sócio dos Garridos disse que J.C. e suas filhas nunca agiram estranhamente. Em 24 de agosto de 2009, Philip Garrido foi para a Universidade de Berkeley, na Califórnia, buscando permissão para realizar um evento especial cristão no campus, como parte do seu programa Desejo de Deus. A gerente de eventos especiais Lisa Campbell percebeu seu comportamento estranho e pediu que ele marcasse uma visita para o dia seguinte, o que ele fez deixando seu nome. Campbell notificou o policial do campus, Ailey Jacobs, que fez uma verificação de antecedentes e soube que Garrido estava em liberdade condicional por estupro, decidindo participar da reunião. Garrido apresentou as meninas como suas filhas no dia seguinte. Jacobs sentiu que o comportamento das meninas era incomum de alguma forma. Ele telefonou para o escritório de liberdade condicional para questionar se Garrido tinha mesmo filhas, mas ninguém atendeu e ele deixou um recado. Depois de ouvir a mensagem gravada por Jacobs, dois agentes da condicional foram até a casa de Garrido. Na chegada, o algemaram e revisitaram sua casa, porém encontraram apenas sua mulher Nancy e sua mãe idosa. Em seguida, os agentes da condicional levaram Garrido de volta para o escritório de liberdade condicional. No caminho, Garrido disse que as duas meninas que haviam acompanhado a faculdade eram filhas de um parente e ele tinha permissão de seus pais para levá-las para a universidade. Eles levaram-no para a casa e ordenaram que ele voltasse para o escritório novamente no dia seguinte. E com ele, ele deveria levar as meninas. Garrido chegou no escritório em 26 de agosto com sua esposa Nancy, as duas meninas que disse ser filhas de um parente, e J.C. Dugard, que foi apresentada como Alissa. Mas o agente Jacobs disse que as meninas estavam chamando Garrido de papai. O agente da condicional decidiu separar Garrido das mulheres e meninas para interrogatório. Em outra sala, Garrido disse que todas as três eram suas sobrinhas, filhas de seu irmão. Mas J.C., mantendo sua identidade falsa como Alissa, declarou que ela era mãe das meninas. Ainda disse que sabia que Garrido tinha levado as meninas para o campus e que ele era um criminoso sexual em liberdade condicional que havia sequestrado e estuprado uma mulher. Ela acrescentou que Garrido era um homem mudado, que agora era uma grande pessoa e que foi bom para suas filhas. Na outra sala, um sargento da polícia questionou Garrido, que sob pressão, finalmente admitiu que ele era o pai das duas meninas e admitiu o sequestro e estupro de Alissa. Sob interrogatório, J.C. revelou sua verdadeira identidade e confirmou que ela tinha sido sequestrada e estuprada por Garrido. Garrido e sua mulher foram então presos. Um agente especial do FBI colocou J.C. no telefone com sua mãe, Terry Probing. J.C. manteve a guarda das suas filhas e voltou a morar com sua mãe. J.C. tinha desenvolvido um vínculo emocional significativo com Felipe Garrido e estava começando a demonstrar sinais clássicos de síndrome de Estocolmo. Três semanas após sua libertação, J.C. do guard fez um pedido para obter o controle dos animais de estimação de onde ela foi mantida em cativeiro. Em 14 de outubro de 2009, a revista People publicou em sua capa a primeira foto de J.C. do guard como uma adulta. As memórias de J.C., uma vida roubada, foram publicadas em 12 de julho de 2011. J.C. não foi entrevistada diretamente pela revista, mas familiares falaram sobre seu retorno para casa e a superação do trauma vivido por ela e as filhas Angel, de 14 anos, e Starley, de 11 anos. As três foram morar com a mãe da jovem, Terry Probing, no norte da Califórnia. Em 2 de junho de 2011, Felipe Garrido foi condenado a 431 anos de prisão e sua esposa recebeu 36 anos de prisão. J.C. não compareceu ao julgamento. Em junho de 2010, o estado da Califórnia aprovou uma resolução de 20 milhões de dólares para J.C. do guard para compensá-la pelos erros nas investigações. O acordo foi aprovado pela Assembleia Estadual da Califórnia, pelo Senado do Estado da Califórnia e assinado pelo governador Arnold Schwarzenegger. Existe a lenda de que Felipe Garrido filmava as atrocidades cometidas contra J.C. e vendia os vídeos. Dizem ainda que alguns desses vídeos, de alguma forma, foram parar na Deep Web, em sites de estupros e assassinatos. Mas isso nunca foi confirmado pela polícia oficialmente. J.C. 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 J.C.